Fala, galera! Pizza de Blase, a melhor pizza do Rio de Janeiro, hein? Vai aqui no link na descrição e peça sua. E aí, a Copa, a última agora, né? Do Catar, né? Do Catar. O Castanho falou que é maneiro o outro país, a Rússia. Com certeza você citou aqui, né? É uma cultura muito diferente. No Catar, então, nem se fala, né? Nossa, no Catar foi tudo muito diferente. Foi muito diferente também em relação à Rússia. Porque a Rússia já foi uma Copa diferente, né? O Catar, então, foi muito diferente. Primeiro que o europeu, ele não gosta muito de ir para o mundo árabe ali, né? Então, as torcidas europeias, elas não foram. As torcidas que realmente marcaram presença lá, forte, foram as torcidas ali do mundo árabe e da África também, né? Marrocos, Tunísia. A torcida Tunísia era muito maneira. É verdade. Tunísia, enfim. E o Marrocos fez uma bela campanha. Uma ótima campanha, é. E os argentinos que estavam lá pelas ruas fazendo uma festa do caramba. Os argentinos fizeram uma festa muito bacana lá. E foi assim, em termos de cultura, né? Também muito diferente. Primeiro que lá você não tem o acesso ao álcool como em outros lugares. Então, o pessoal não ficava bebendo na rua. Proibido. Tanto que a torcida brasileira foi para lá, mas os brasileiros, eles não ficavam na rua. A galera alugou um espaço, como se fosse um galpão. E ficava bebendo lá. E ficava lá dentro. Os brasileiros ficavam lá dentro. Teve um dia só que, acho que foi até para fazer umas gravações lá, que a torcida brasileira foi para o mercado central lá. O Souquecaife, que chamava o lugar lá. E foi só o único dia que eles foram para lá. Fora isso, eles ficavam lá dentro desse galpão que alugaram, enfim. Aí o pré-jogo faziam tudo lá. Iam para reunir o pessoal lá. E depois ia todo mundo junto de metrô para o jogo. Mas os brasileiros ficaram meio isolados ali. Mas foi muito bacana. Eu chegava lá no... Eu sou muito louca, gente. É fato. E eu fiz uns amigos lá. E aí eu vou contar essa história para vocês. Paquistaneses. Do Paquistão. Eles falavam inglês? Falavam inglês, né? Ah, tu conseguiu tocar ideia disso. Porque tinha esse Souquecaife lá, aquele mercado. Ficava a galera ali, daquela área do mundo árabe ali, que eles ficavam mostrando a cultura deles ali no meio da rua. Aí tinha rodinha de dança. Eu tenho uns vídeos aqui no meu celular, depois eu vou mostrar para vocês. Aí ficava rodinha de dança, mostrando como é que é a dança de cada país ali. Irã, Iraque, Afeganistão. Afeganistão, não. Sudão, Sudão. Sudão no Sul. E eu estava ali no meio, vendo, né? E do nada comecei a conversar com os paquistaneses. Eu falei assim, ah, de que país é essa dança? Ah, do Paquistão. Nós somos do Paquistão e tal. Eu falei, sério? E comecei a andar com eles ali. Aí peguei carona com eles. Aí peguei carona com eles. Eram quatro paquistaneses. No carro deles mesmo ou não? No carro deles. Não, no carro deles. No carro deles. Ela falou antes a frase que ele tem muito importante nesse momento. Eu sou doido. Ela falou antes. Meu Deus do céu. Aí eu peguei carona lá com eles. Aí eles falaram assim, ah, a gente vai botar a música do nosso país para você escutar. Ah, eu colocava o som alto e dando o rolê com eles com o som lá com a música do Paquistão. Gente, eu posso botar agora uma música do Brasil? Aí eu botava um funk lá para eles escutarem. Doidaraço. Aí eu fiquei dando o rolê com eles. Aí, nesse dia, dei o rolê lá com eles. Aí, no dia seguinte, encontrei com eles de novo, né? Dei um rolê com eles. Inclusive, um deles estava até ilegal lá no Catar. Porque tem muito isso, né? O pessoal dali, daquela área, vai para lá. É como se fosse Estados Unidos. Ali daquela área. Índia, Bangladesh, Paquistão. Vão para lá para trabalhar na parte de serviços e ganhar dinheiro, né? E ele trabalhava num hotel lá. E, às vezes, ele ficava meio escaldado assim. Porque ele estava ilegal. Então, ele tinha medo de algumas coisas. Mas os outros, não. Os outros já eram todos legalizados lá. Enfim. E aí, isso é muito louco, gente. Porque teve um deles. Bonito até, inclusive. Muito bonito. Eu saí com ele umas três, quatro vezes. Acho que, assim, na terceira vez... Ele me pediu namoro. Que? Que bicho emocionado da porra, velho. Na terceira vez... Eu acho que foi o funk. Levou flores. Levou flores. Foi a música que tu botou. Com certeza, cara. Com certeza foi a música que ela botou. Levou flores. Levou flores. Não tinha nem me beijado. Nem nada. Eu fiquei assim... Gente, que loucura. Emocionado, né? Vou mudar para o Paquistão. Começou a falar que me amava. Falando eu te amo. Amor é a primeira vista. Me mandando mensagem falando eu te amo. E não sei o que. Fiquei, gente, que coisa maluca isso. Não, e aí, pô, corri, né? Sumi. Nunca mais eu respondi. Lógico, né? Nunca mais eu respondi. Nunca mais. É um iú. Já viu a série iú? Eu não vou... É um doido desse, pô. Ai, 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 ai. É bonito. Ele era bonito. Eu vou mostrar a foto para vocês. Eu tenho que morar no Paquistão, tá vendo? Estava morando no Rio de Janeiro. Violento. Rio de Janeiro. É, mas no Paquistão também, violento. Então, no Paquistão é tranquilo. Mas são bonitos os paquistaneses. Achei, achei bonitos. É, gente boa também, né? Achei bonito. Ficou de resenha. Não, olha, eram educados, respeitavam ali, porque o pessoal falou assim, ah, lá no Qatar, a galera com a mulher e tal, eu não vi nada disso, tá? O que eu vi realmente, da parte dos árabes, não. Quem ficava mais, assim, nessa questão de ficar olhando muito, às vezes de seguir a mulher, era o pessoal da Índia e de Bangladesh, né? Os indianos e a galera de Bangladesh eram mais assim. Eles ficavam encarando, ficavam tentando puxar assunto, às vezes até iam atrás, seguiam. Os árabes, não, assim, eu fui muito bem tratada pelos árabes em geral. Não tive problema nenhum com os árabes lá. Mas é uma cultura muito diferente, né? Poderia até ter casado, né? Com o paquistanês. Pois é, fazia mole. Não, mas pelo menos, pelo menos, ali ele pediu em namoro, né? Verdade. Porque tem lugar lá que fala assim, não, você é minha mulher, vambora. É, lá, lá, é complicado. Não, não, eu ia falar isso agora, e tu vai ser a quinquagésima oitava esposa, né? Porque os caras também casam lá, adoidado, né? Mas é muito complicado. Mas vem, pega e leva e ficou, irmão. Agora, emocionado, hein? Emocionado. Eu achei que eu tinha amigos emocionados. Né? Mas o paquistanês, cara, irmão, que isso? Que loucura, que loucura. Pediu, 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 tá bom. E tu foi cobrir a seleção brasileira lá, né? Ficou cobrindo direto. Ficou cobrir a seleção brasileira, direto, seleção brasileira. Mano, é um ano, um ano cobrindo o Tite. Jesus Cristo. Meu Deus. É mesmo, cara. Não aguento mais ver a cara do Tite, do Matheus. São nove anos, palestrinha, palestrinha. Mas não chega a ser nó, porque ele pegou já no meio do outro, né? Ah, mas aí... Agora tá aí, seis, com agora mais o sétimo ano. Sétimo ano, com o dia a dia, né? Corrindo do Tite. Falando o Tite tem. Nossa senhora, mano. Na coletiva. Eu sinto muito sono com as entrevistas do Tite. Queria que ele fosse mais didático, cara. Eu acho que ele é muito... Ele já tem a idade, né? Entendo. Mas, pô, é muito palestrinha. Eu acho que até por isso ele acaba levando sempre alguém pra coletiva com ele, né? Pra tentar dar uma quebrada. Matheus é mais desenrolado que ele. É, questão de... E perfil mesmo. Que agora, no domingo, o Matheus nem falou. Só falou um negocinho rapidinho mesmo. O Matheus não falou, é verdade. Ninguém quis fazer pergunta pro Matheus. Ficou só pro Tite, né? Fiquei aí... Ficou no sapatinho, né? Ficou no sapatinho. É porque o Tite, cara. O Tite, assim... Duas coisas. Não dá pra você fazer duas perguntas pra ele. Porque ele não responde. Primeiro, ele não gosta que façam duas perguntas pra ele. E pra ser educado, ele tenta não responder. Às vezes você faz uma pergunta e ele não responde diretamente. Ele dá uma volta, foge pra caramba, né? E não responde. Então, a pergunta pra ele tem que ser o máximo sucinta possível. Mais assertivo ali, mas... Pra ele não tentar dar aquela volta, né? Eu falo que... Eu tava conversando agora... Eu tava conversando lá, tava o Léo do Coluna. Que eu falo pra ele... Eu tento fazer. Claro que às vezes eu não consigo. A gente consegue fazer. Mas eu tento sempre fazer uma pergunta pra fazer ele responder. Pra tirar ele do sim ou não. O da volta que ele dá, né? É, você tá certo. Não, eu quero que ele responda. Senão ele vai chegar e ele fala, é isso aí mesmo. Não, você tá certo. Ou não, você está errado e acabou. Mas eu tento fazer uma pergunta pra fazer ele desenvolver a resposta. É. É um exercício. É um exercício que é preciso fazer. Se não, teve alguém ali, teve alguém na semana passada que fez uma pergunta pra ele e só falou assim, não, não acontece isso não. E parou. Porra, é fogo, mas tu fica ali, ó, esperando fazer uma pergunta. O cara, tu vem, não, não. Não, e às vezes você tá com a pergunta, você faz a pergunta, ele fala, mas ele não responde o que você perguntou. É, isso acontece. Sampaoli fazia muito isso. É. Sampaoli também fazia muito isso. O Sampaoli é o seguinte, ele tava se esforçando pra aprender um pouco mais o português. Aí tava falando. Quando o time desandou, irmão, e começou a aprender, ele rapidinho voltou pro espanhol. Não, eu tenho a pergunta, sabe? Quando acontece, irmão, não tô com a pergunta. É, é gasto, não. Não tô com a pergunta, entendeu? Acabou. E tu não entendia nada que ele falava, acabou de olhando pra cara dele, assim, ó. A raiz ainda fala, né? O espanhol, né? Uma coisa que ainda consegue entender, né? Não, mas independente disso. Ele falava muito, muito pra mim. Eu, irmão, não entendia nada que ele falava. Nem ele tirou o labial, tu conseguia fazer no cara, mano. O Sampaoli é essa reta final aí. Mas o que eu gostava no Sampaoli é que ele era direto. Não ficava dando volta, né? Ele não ficava dando volta. Ele era direto. O Titi não. O Titi vai, dá volta. Às vezes ele quer falar alguma coisa e aí ele já vai e fala. É igual, por exemplo, o negócio das 11 horas. No dia do jogo contra o Botafogo. Ninguém perguntou disso. Ah, do... Ah, alguém fez a... Não. Que ele falou, que ele falou assim, vou falar uma coisa pra vocês de coração. É, foi um desabarço. O jogo das 11 horas é desumano. Alguém fez uma pergunta que não tinha nada a ver com isso. E ele começa respondendo assim. E aí, esquece o que o outro perguntou. Não respondeu de jeito nenhum. Já foi direto nesse ponto aí que ele queria falar. O programa sintético, altitude, jogo 11 da manhã no sol. Agora o jogo foi muito tarde. Nove e meia já era pra estar dormindo. É brabo, é brabo. Entendeu? Exatamente. Porque como é que a pessoa almoça pra jogar 11 horas da manhã e agora a janta... Mas 11 horas é triste mesmo, é brincadeira essa parte ali. É, altitude é difícil. E, Pitty, eu vou te falar, a gente tava lá, irmão... Muito quente. Sim, calor. Tá maluco, filho. Tu imagina os caras jogando. Você é louco. Que calor, irmão. É a melhor condição. Estraga o jogo, porque tinha tudo pra ser um Flamengo e Botafogo aí, cara. Se bota domingo, seis e meia da tarde, ia ter um jogo muito melhor. Independente do placar, independente de quanto seja no jogo, não sei. Pode ser que o Flamengo jogasse mais, se fosse seis e meia. Mas muito ruim o jogo 11 horas da manhã, cara. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve no canal, fica aqui com o De Pá Podcast, que toda semana tem conteúdo novo pra vocês. Tchau.